Bom gente, nós estamos aqui nas lojas Petwood, são cinco lojas na cidade. Nós estamos aqui na unidade da Jonave de Ávila. Estou aqui com o Henrique Silva, ele é presidente do Instituto SOS Pet. E nós temos com a boa novidade, porque agora a Petwood, juntamente com o Instituto SOS Pet e as rações Dog Excelente, tem uma promoção muito especial para os nossos animais de rua. E eu quero que ele fale para nós, animais que estão abandonados, que precisam de cuidado, que precisam de um lar. Henrique, qual é essa promoção que a Dog Excelente e a Petwood oferecem para todos esses bichinhos? Então, primeiramente agradecer aqui a loja Petwood, toda a rede de lojas da Petwood. Eles fizeram uma parceria com o SOS Pet, que eles vão fazer uma doação mensal de 80 quilos de ração da marca Dog Excelente, que é a ração que a gente está fornecendo para os animais. É uma ração de ótima qualidade, né? Geralmente esses animais que são resgatados das ruas, eles chegam debilitados. Eles precisam de uma ração de boa qualidade para eles se recuperar e ficar pronto para ser adotado, para serem adotados. Então, a Petwood vai doar, ao longo de um ano, uma tonelada de ração para esses animais de rua que são cuidados pelo Instituto SOS Pet. Nós estamos aqui para agradecer o apoio da loja Petwood, da rede de lojas Petwood, que tem cinco lojas na cidade, e também da marca de rações Dog Excelente, que vai ajudar os menos favorecidos. É, porque o animalzinho de rua tem que ter todo o cuidado, todo o carinho que eles merecem, porque eles são criaturas maravilhosas e precisam de um lar, precisam ser adotados e precisam de uma boa alimentação. Com certeza! Nós agradecemos mais uma vez. E sucesso ao Instituto SOS Pet, Henrique, pelo qual eu faço parte porque eu amo essa causa. A causa dos animais de rua, conte conosco, viu Henrique? Venha você também fazer parte dessa diferença na vida dos animais. Faça uma doação você também. A loja Petwood está dando 20% de desconto. Quem for comprar a ração Dog Excelente para doar para os animais de rua através do SOS Pet. Nós agradecemos.